Olá, amantes de pets! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar praticamente com mãezinhas e tutorinhas de gato, tutores e paizinhos de gato. Por quê? Porque hoje eu vim falar de um assunto muito sério que acomoda mais aí em questão aos gatos, que são as doenças renais que os gatos têm. Então eu vim explicar um pouco e por que que isso acontece e quais são os tratamentos, o que a gente pode fazer para que isso não ocorra com os nossos gatinhos felinos maravilhosos. Então vamos começar, mas antes já vão se inscrevendo no canal, compartilhando, dando aquele likezinho para me ajudar que isso vale muito para mim. Então vamos lá. O que acontece? Foi comprovado que o sistema urinário dos gatos são mais frágeis já do que o sistema urinário dos cachorros. E por que isso? No nosso sistema urinário existem células, assim como todo o nosso corpo, que são os néfridos, que é o nome das células específicas do sistema urinário. E esses néfridos nos gatos são mais frágeis do que dos cachorros. E eles acabam aí tendo muito mais problemas de cistites, de infecções crônicas no rim, por causa desses néfridos que eles vão o quê? Se disseminando conforme o tempo. Então quanto mais velho, mais néfridos vão morrendo. E isso acontece em qualquer organismo, não é só nos cachorros ou nos gatos. Porém, por que isso acontece em gatos com mais frequência? Além deles pegarem e terem esse sistema já mais frágil, e a quantidade de néfridos ser um pouco menor que a de cachorro, tem um grande problema dos gatos que é a questão de beber água. O gato normalmente não gosta de beber água. Então você pode verificar, se você tem gato em casa, que é muito difícil você ver ele indo numa tigelinha para beber água. Ele não vai fazer isso. E por esse motivo, ele acaba aí tendo pedrinhas e outras coisas nos rins, e acumulando mais urina ali dentro daquela bexiga, que acaba dando problemas futuros. O que acontece? Gatos mais velhos, acima de 15 anos, a probabilidade de eles terem problemas renais já é de 80%. Então é muito alta. Alguns acabam acontecendo antes. Então, é sempre importante observar o quanto que seu gatinho bebe água. Como ele está indo diariamente no banheirinho, na caixinha de areia dele. Se ele está diminuindo, se ele está aumentando essa quantidade que ele está indo na caixa de areia. Então, são algumas dicas aí que eu vou dar para vocês conseguirem identificar se o seu gato está com um problema renal ou não. Um ponto importante que vocês têm que sempre observar é onde o gato está fazendo xixi. Porque alguns gatos, isso foi comprovado há pouco tempo, que tem a propensão de ficar mais doente, eles acabam parando de fazer urina dentro da caixinha e começam a fazer fora. Então, em plataformas verticais e duras, ou horizontais. Então, observar isso no seu gato. Se você começar a ver que ele começa a fazer o xixizinho dele em lugar diferente, é importante sempre verificar e já ficar de olho aí para ver se não vai ter que levá-lo ao veterinário. Os gatos em si, que começam a ter esses problemas urinários, eles vão beber água com muita frequência. Então, vocês vão perceber que eles vão direto no pote d'água, coisa que eles não faziam antes. Eles começam a ter vômito, eles começam a ter diarreia, eles começam a ficar anoréxicos. Então, eles começam a desidratar. Então, você vê o gato definhando. Então, quando ele está já num processo muito avançado dessa cistite crônica, ele já começa a definhar de uma maneira aí que você logo vai perceber. E outra coisa, ele começa aí com mais frequência na caixinha de urina. E isso é algo que você também consegue observar. É difícil você identificar apenas por cor de urina, por exemplo. Porque, como eles fazem na areia, você não consegue ver se a urina está com sangue, se ela não está. Então, tem que observar o quê? Esses sinais que o gato começa a dar, que podem aí estar ocasionando este problema no gato. Em relação ao rim, a bexiga e tudo mais. Se caso isso começar a acontecer com o seu gato, você deve levá-lo imediatamente ao veterinário. Porque ele vai fazer o quê? Uma série de exames para verificar como está o rim, como está a bexiga desse animal, fazendo ultrassonografias, né? Para verificar como que está. Ele vai fazer exames de urina, onde vai conseguir identificar aí algum tipo de problema, se tem sangue, se não tem. E exames de sangue, porque se o gato tiver com infecção urinária, a queratina dele e a ureia, que são dois componentes importantíssimos que você encontra no qualquer exame de sangue, vai estar muito alta. Então, já são indícios aí que esse animal possa estar com uma doença do trato urinário crônica. E aí, o que acontece, né, gente? Como é o tratamento a respeito disso? Um ponto muito importante é modificar, por exemplo, a ração que você dá para o seu animal. Hoje em dia, no mercado, você encontra rações específicas até mesmo para quem tem problema urinário. Porém, as mais indicadas são as rações molhadas. E isso, gente, não é só depois que o gato já está com problema. As rações úmidas, elas são indicadas até mesmo antes desse gato ter o problema. Por quê? Como eles não bebem muita água, a ração úmida, ela acaba aí fazendo um pouco do papel da água, porque ela tem, né, aquela, a melequinha tem um pouco de água ali que vai ajudar na parte urinária desse animal. Então, é importantíssimo as rações molhadas. Outra coisa, casos muito avançados, você tem que começar a fazer o quê? Fluidoterapia. Então, você vai ter que levar esse gato muitas vezes ao veterinário para ele tomar soro. Por quê? Porque ele vai desidratar. E quando ele já está com uma doença crônica, a possibilidade de reversão é muito, é muito difícil. Alguns gatos podem até reverter, pois a grande maioria dura ali mais alguns meses e acaba vindo a óbito. Em casos muito graves, o veterinário às vezes recomenda até a eutanásia, porque sabe que aquele gato não vai ter uma vida saudável futuramente. Então, tem que tomar muito cuidado. Por esse motivo, que é muito importante, antes dele chegar a esse quarto, você sempre observar o seu animal. E fazer algumas modificações na vida dele, que faça com que esse animal não tenha esse problema futuro. E o que vocês devem fazer em relação a isso? Desde cedo, já dá a comida úmida e oferecer água abundante. Só que não em tigela, gente. Gato gosta de beber água corrente. Então, é muito recomendado que esses animais tenham em várias partes da casa, águas em fonte. Hoje em dia, você encontra na internet muitas maneiras de fazer essas fontes, que não são nada caras, caso você não consiga comprar uma. Então, ter água corrente é importantíssimo para esse gato. Você pode perceber que o seu gato, quando você está lavando alguma coisa, mexendo na cozinha, ele vai para a tornelha para beber água, porque ele gosta daquela água corrente. Então, quem tem gato tem que proporcionar isso a eles. Eu sei que pode ser um pouco mais caro, porque ele não é, tipo, uma pequena tigela e tudo mais. Mas, como a gente tem adquirido esse animal, a gente tem que ter o bem-estar dele. Então, é importantíssimo ter essa água corrente. Então, desde cedo, já fazer esse tipo de mudança dentro ali da rotina do seu gato. Então, é importantíssimo, gente, vocês verificarem todos esses tipos de sinais e sintomas que o seu gato está dando. Porque a probabilidade de um gato ter problema renal é extremamente alta. Muitas vezes, em casos de pronto-socorro, eles já vão, já assim, num nível tão avançado que às vezes é irreversível. Então, observar seu animal, se ele tem alguma mudança ali, de até de personalidade, que eles começam a ficar mais quietinhos no canto, começam a ficar mais, assim, amuadinhos. Isso tudo pode ser sinal de um problema grave. Então, alguns tipos de problema no trato urinário a gente consegue reverter. Por exemplo, a questão de pedras no rim. Então, quando você tem pedras no rim, dependendo do tamanho que ela tem, ela vai acabar saindo. Porém, tem alguns casos que você tem que fazer cirurgia. E aí, você tem que cortar ali a parte onde tem essa pedrinha, né? Ainda mais se ele está na uretra, né? Onde tem que passar. E ele está obstruindo a urina. Então, tem que fazer uma cirurgia onde você tem que fazer, que é bem delicada. Então, por esse motivo, aí, a importância de você sempre observar o seu animalzinho, tá bom? Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo aí informativo pra vocês, pra vocês prestarem mais atenção nessa questão dos seus gatinhos. Espero que vocês tenham gostado. E não esqueça, o seu pet é parte da família. Tchau! Boa tarde, seguidores e seguidoras amantes de pets. Tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre levar sempre seu animalzinho no veterinário, se caso ele tiver algum problema estranho. Ainda mais você, mamãe de gatinho, que não consegue saber se o seu gatinho está dodói da barriguinha ou não. Então, leve sempre ele, se tiver algo estranho, como ele está se portando. Um beijo a todos e até a próxima. Tchau!